Oi, queridos kids! Estamos de volta aqui em mais um vídeo para o terceiro ano do CMPM 5, capítulo 6, let's go! Falando sobre meios de transportes, ok? Bem, aqui nessa aula a gente vai revisar a aula passada. O que nós falamos na aula passada? Sobre alguns meios de transporte, certo? Carro, trem, ônibus, moto, uma moto pequenininha, que a gente chama de moto, navio, avião, bicicleta, certo? Tudo aqui, ó, na página 63, como vocês podem acompanhar no livro em casa. Bem, hoje eu reservei um outro videozinho para vocês para a gente tentar treinar melhor esses meios de transporte. Vou colocar aqui o vídeo, é rapidinho, e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau, tchau! Police car, police car, wheel, wheel, sing, sing. Fire engine, fire engine, wheel, wheel, sing, sing. Ambulance, ambulance, wheel, wheel, sing, sing. Wheel, wheel, sing, sing. Boa, 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 toot-tot, sing-sing Yacht, 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 toot-tot, sing-sing Ship, 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 toot-tot, sing-sing Boa, yacht, ship, toot-tot, sing-sing Subway, subway, choo-choo, sing-sing Train, train, choo-choo, sing-sing Airplane, airplane, English, sing-sing, English Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês falando um pouco para a gente recordar até a pronúncia também, né gente? Ó, aqui nós temos na primeira imagem car, carro. Nós temos bus, ônibus. Nós temos motocycle, motocicleta. Nós temos mopped, que é uma bicicleta menorzinha. Nós temos aqui o train e o subway. Para quem não sabe a diferença entre train e subway, o train é na superfície da terra, né? Sobre trilhos. E o subway é on the ground, né? Embaixo, embaixo da terra através de túneis cavados pelo homem para eles passarem pelos túneis. Essa é a grande diferença entre train e subway, ok? Aqui, bicycle, bicycle é bicicleta. Boat, barco, né? Pode até, a gente chama aqui na região norte de canoa. São os nossos meios de transporte aqui usados pelos ribeirinhos, pelos indígenas, certo? Ship é navio. É um tipo de embarcação, mas bem maior. E airplane, que é o nosso avião, que a gente adora andar com eles para viajar, né? Quando a gente vai tirar aquelas férias. Então, é isso. Vamos lá, gente? Vamos seguindo para a próxima página? Então, vamos lá. Aqui na número 2, a gente vai marcar. Olha só, gente. Eu tenho seis palavras aqui. Seis meios de transporte. Eu tenho na letra A, na página 64, número 2, letra A, mot, que é aquela motocicletinha pequenininha. Eu tenho B, airplane, avião. Eu tenho C, train, trem. Eu tenho D, motorcycle, motocicleta. Eu tenho E, subway, metrô. E F, ship, que é um navio, né? E aqui eu tenho os quadradinhos, né? Com as dicas. Com as dicas de cada um desses meios de transporte. E aí você vai colocar a letrinha correspondente a cada um deles aqui no quadradinho em branco. Ok? Vamos lá, então. Bem, it navigates on the water. O que navega sobre as águas? É o... Aqui, ó. F. Ok? F. F. Ship, navio. It has wings and travel by air. O que que tem asas? E voa, né? Viaja e by air. Através do ar. É claro que é o... Airplane. Letra B. Letra B. Vou colocar aqui. Próximo, gente. It travels in underground tunnels. O que que viaja aí embaixo da terra, né? Através dos túneis. Como eu falei, é o... Letra E. Subway. Ok? It has two wheels and travel on the roads. Ok? Tem duas rodas e viaja aí nas estradas. Claro que é a motorcycle, letra D. Letra D. Ok? It has wagons and it moves on railroad tracks. Como eu falei, o trem, ele se locomove sobre a superfície da terra e não debaixo da terra como o subway, né? E ele tem vagões. Olha só a palavra wagons. Significa vagões. E se move aí em trilhos, né? Trilhos. Ok? Running road tracks. Trilhos. O que que tem trilhos? É o trem, né, gente? Então, é a letra C aqui. It's small motorcycle. É uma motocicleta pequena. É claro que é letra A. Mopped. Mopped. Vou tentar colocar aqui. Letra A. Mopped. Ok? Muito bem. Vamos seguindo? Aqui embaixo. Observe the picture incomplete. Observe as imagens, as fotografias e complete. Letra A. Drive a car. Eu vou fazer aqui a letra A pra vocês. E aí agora eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo. Completem as outras letra B, letra C e letra D. E aí depois você vai dar o play e vai ver as respostas corretas pra ver se você acertou tudo. Tá? Bem, aqui a letra B. Ride a bicycle. Ride a bicycle. Ok? Ride a bicycle. Letra C. Ró. O que que é Ró? Significa remar. Ró a boat. Ró a boat. Ok? Ró a boat. E letra D. E letra D. Take a bus. Take a bus. Take a bus. Ok? Tomar ou pegar um ônibus. Então fica drive a car. Dirigir um carro. Ride a bicycle. Andar de bicicleta. Letra C. Ró a boat. E letra D. E letra D. Take a bus. Então fica essas quatro palavrinhas aí pra completar. Ok? Ótimo. Bem, aqui nós vamos saber os meios de transporte dos personagens. Letra A. How do you go to school? Como você vai pra escola? Ela tá perguntando do rapazinho, né? Do indígena. Do rapaz indígena. E aí ele pensa que ele vai, né? Lembrando aqui que o pai dele vai deixar ele na escola. O quê? By boat. De barco. Aquela embarcação menor, né? Tipo o que a gente chama aqui de canoa. Ok? By boat. Próximo aqui, gente. Letra B. How do you go home? How do you go home? Como você volta pra casa? E aí ela lembrando que ela volta pra casa com a mãe a pé. On foot. On foot. Quem volta pra casa a pé? On foot. Quem volta pra casa by car? De carro. Quem volta pra casa by bus? De ônibus. Quem volta pra casa by boat. De barco. Então tem várias maneiras, né? Da gente voltar pra nossa casa. E essas foram as lições aí da página 64 e 65. E na próxima aula a gente continua, páginas 66 e 67. Ok? Até finalizar o livro. Tá bom? Um beijo. See you. And bye.